Rima bem, é meu hábito Quando eu tô nas linhas quebro não sobra nem um cérebro intacto No inferno eu cometo um rapto Cuspo fogo já que meu tridente não tira mal a lido Em lágrimas não me derramo Amo tudo que tenho, mas não tenho tudo que amo Fiz do hip hop meu ramo, estudo 10 horas por dia Enquanto minha família diz onde erramos Atrás das onças sozinho, não pago mico Com lucro eu fico, argumento rico Falam merda das rimas que eu trafico Vocês não jogam no Boca, tão no rap fazendo pico E essa ideia nem Carlito Tevez tem Vez que gotas de ódio e raiva caem em minha taça Tim, tim, um brinde pra mim Se vocês tem assunto pra falar na net É graças a mim, um brinde pra Tim Não tenta queimar meu filme com ideia vã, ideia vã Vocês tem que cair em si, escutar de javan, de chavan Sei que isso te incomoda, mas atrai todas suas irmãs, todas elas Tenho estado bem mal, guardando meus bens em bancos Qual o preço do amanhã? Já fiz minhas orações, refiz anotações Difícil de tentações, com os gícios pichações Acordem pra vida, eu acordei pra minha Veja o que eu tenho, se lembra quando não tinha Essa é a reviravolta que vocês não esperavam Abrindo a mente dos trouxas, deixando as bocas fechadas Eu ando muito estressado, tô mexa de camomila Fumei cinco baseado, peguei uma tia na vila Fazendo trilhas sonoras igual Martinho da Vila Já passei por vocês tudo, aguardei no fim da fila Só não corte meu cabelo, senhorita Dalila Sem dormir pra produzir enquanto vocês cochila Ou você nasce pro rap, ou você nasce um clone Ponto que o diabo amassou, nós passa manteiga e come Saco vazio, não para em pé, então imagina a minha fome Tô na beat do beat, chamou pro pit, então tome Não me irrite, critique se for sujeito homem Minha 24 barra 7, com laser derruba drone Tipo o goleiro Bruno, cês canta igual marrone Quero mami na sex, que toco saxofone Te trego rima, sedex, escuta no seu iPhone Chucutita latex, vou espalhando meu nome Vocês é foda na net, eu tô na rua Sem som, destruo tudo que tenho com a força do ciclone Tive que largar os isso, recomeçar outra história Ou pular do precipício ou me afundar nas drogas Minha família acha difícil, eu dar um dia de glória Tô tirando todas as zicas que os inimigos me rolam Muita treta acende a bomba e taca fogo no pavio Refaz as referências, cês é refém de refil Vou refutar todas as teses refeitas nesse papel Pois parece até refrão quando se refere ao reféu Os cara força ideia, quase tudo vira drama Calma, é só uma estrela num briso em pentagrama Esqueceram do dever, só aprender a dever Confundiram a diferença do que é conceito, o que é fama Cês usam a desculpa dos três S Isso acontece, entristece, mas é o que mais tem na rua E esse é o problema de verdade A culpa é do sistema e sociedade Mas a culpa nunca é sua Virou tudo uma guerra civil que nós que promove Vários que viram moça na frente de um revólver Vários vagabundo brincando com molotov Com uma ação e um mundo, um mundo igual vazio e arquipó É opressão, nem todos vocês são iguais Alguns buscam a paz e outros são comprometidos Não vamos generalizar quando cês se tocar Aqui na minha roupa e minha quebrada que vai me tornar bandido Sem grana pro tênis do ano, salário vem de bico Um bilionário vegetano me diga quem é mais rico E sou eu que restou pra quebre nosso povo Com polícia brincar de tiro ao ovo com seu irmão mais novo Não tenta queimar meu filme com ideia vã Ideia vã Vocês tem que cair em si Escutar Djavan, Djavan Sei que isso te incomoda Mas atrai todas suas irmãs Todas eras Tenho estado bem mal Guardando meus pés em bancos Qual o preço do amanhã, hein? Tchau! 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 Tchau!